DJ K9 Esse é o DJ J2 no toque do batelo Pode, pode, tá calor ou frio Que a lata maior gostosa Pode, tá calor ou frio Que a lata maior gostosa Que a lata maior gostosa Que a lata maior gostosa Vestido na área guixa Chac, 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 chac De sal e pimento De sal e pimento De sal e pimento Só sozinho a muncherequinha vai lá no chão E o K9 sarrando os bucetão E o J2 sarrando todos bucetão E o K9 sarrando os bucetão Só sozinho a muncherequinha vai lá no chão E o J2 sarrando todos bucetão De sal e pimento De sal e pimento Esse é o DJ J2 no toque do batelo DJ K9 Tá barulhando tudo E o K9 sarrando os bucetão E o J2 sarrando todos bucetão E o K9 sarrando os bucetão Tá sozinho a muncherequinha vai lá no chão E o J2 sarrando todos bucetão De seto mariaquês De seto mariaquês De seto mariaquês Chac, 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 chac